Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os melhores filmes do Scooby-Doo, os piores estão na descrição, assim quem deu a sugestão também está na descrição, cheio de uma ação e vamos lá. Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness. Esse filme basicamente, a turma dos mistérios vai para a Escócia, onde vai passar um tempo lá na casa de uma parente da Daphne, mostrando que ela tem sangue escocês e que está sendo ameaçado pelo Monstro do Lago Ness. A trama é básica, ok, e não foge de nada que você espere de um filme de Scooby-Doo. Ele tem uma trilha sonora maravilhosa, principalmente aquele Brothers Together Again, eu acho que esse é o nome, mas é um filme bem divertido que eu assisti muito na minha infância. Scooby-Doo e a Caçada Virtual. Nesse filme basicamente a turma do mistério é sugado para o hiper espaço, eles tem que impedir que o vírus fantasma tome conta de todos os computadores ou algo desse gênero e ainda por cima voltar para casa. Ele é um filme que muita gente é aclamado, mas dentre os quatro filmes clássicos lá dos primeiros, esse é o que eu menos gosto, para ser sincero, mas eu admito que ele tem uma trama bem experimental. Seja pelo enredo, seja pela trilha sonora, seja porque eles tentaram arriscar mais, mas vale a menção só por conta do seu valor clássico e experimental. Scooby-Doo e os aliens invasores ou Scooby-Doo e a invasão alienígena, que depende muito do DVD que você está vendo. Pois é, nesse filme basicamente o Scooby-Doo e a sua turma vão para um deserto onde há relatos de alienígenas assustando as pessoas e ainda por cima alguns casos de abdução. Ah, então o Salsicha e o Scooby se apaixonam por uma garota hippie e sua cadelinha. Mas então, esse filme o mistério é muito previsível e possui alguns erros de animação, mas ele é um filme relativamente divertido, com uma história relativamente construída, mas com um mistério bem fraco. É bem divertido assistir. Scooby-Doo e a Espada do Samurai. Nesse filme, a turma do mistério vai para o Japão, onde eles têm que resolver o mistério de um misterioso fantasma e ainda por cima perseguir uma espada lendária que possa enfrentar esse grande mal. Ele é um filme bem divertido, bem interessante, eu também já assisti bastante na minha infância, mas a trama é um pouco mais galhofa e às vezes se perde com subtramas, mas em geral é bem divertido e legal de assistir. Scooby-Doo, o filme, basicamente a turma dos mistérios se junta novamente depois de anos separados para investigar a Ilha do Espanto, onde estão acontecendo diversos desaparecimentos. As pessoas que acabam voltando voltam completamente diferentes. Eu sei que ele tem uma qualidade um tanto duvidosa, o efeito do Scooby-Doo para algumas pessoas não envelheceu bem, enquanto para mim conseguiu envelhecer muito bem. E ele não é um filme tão família em relação ao que os filmes do Scooby-Doo andam sendo, mas cara, ele tem um lugar especial no meu coração porque eu assisti pra caramba e vale também por causa das piadas adultas que desconstróem as tramas do Scooby-Doo. Essa é uma pegada até bem mais divertida e inventiva que os filmes do Scooby-Doo acabaram perdendo com o tempo. Scooby-Doo, Piratas à Vistas. Nesse filme, basicamente a turma do mistério, juntamente com os pais do Fred, acabam entrando num cruzeiro em que eles são ameaçados por um grupo de piratas que querem capturar um náufrago, porque eles sabem a posição exata de onde fica o tesouro do Triângulo das Bermudas. É um filme extremamente divertido, ele tem uma trama bem criativa, ele brinca com alguns eventos da vida real e tem uma das melhores trilhas sonoras que é Ahoy, that's where we go. Scooby-Doo, Abracadu. Pois é, galera, nesse filme, a turma dos mistérios vai a uma escola de magia em que a irmã da Velma, a Madeline, que começa a ter um romancezinho com salsicha, enquanto que ele tem que enfrentar um grifo que ameaça toda a escola de magia. Pois é, galera, esse filme, apesar de parecer um pouco surtado, a trama não é nem um pouco surtada. Ela é perfeita, é engraçada, é divertido, é muito bem construída e apresenta uma das melhores personagens, Madeline, a irmã da Velma. Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. Nesse filme, a turma do mistério vai pra uma pequena cidadezinha, onde são chamados por um escritor pra resolver o mistério de uma bruxa sendo assombrada, dizendo ser a alma de sua antepassada. E aí, então, é um filme que tem uma reviravolta muito interessante, é muito bem escrito, bem engraçado quando ele precisa ser engraçado, dramático, sombrio quando ele precisa ser sombrio e ainda apresenta uma das melhores personagens, as Hex Girls. E eu sei que a maioria vai querer me matar por ter colocado no terceiro lugar, eu acho. Scooby-Doo e o Verão Assombrado. Nesse filme, basicamente, o Scooby-Doo e a sua turma vão pra um acampamento onde eles serão monitores e tem que cuidar de um grupo de criança e proteger de O Assassino do Machado. E de outras criaturas que vão aparecendo, como por exemplo, A Criatura do Lago, ou por exemplo, A Banshee. E é um filme muito legal, porque ele consegue trazer de volta aquela essência clássica dos primeiros filmes do Scooby-Doo, sem sofrer nenhum tipo de censura, tanto é que o... Do Machado é um homicida aceito, tá muito na cara que ele quer matar eles, e eles têm um elemento de terror perfeito, copiando vários filmes clássicos do terror, como Sexta-feira 13. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. A turma do Mistério acaba se juntando pra ir resolver um mistério lá em Nova Orleans, onde pessoas acabam desaparecendo e lá ficam hospedados numa mansão em que, basicamente, eles são assombrados por zumbis, principalmente do pirata Michael Moonscar, que morreu logo ali e jurou vingança. Esse filme é perfeito, ele tem vários momentos de terror perfeitos, ele tem uma comédia muito boa, personagens bem construídos, a arte pra mim é maravilhosa, a trilha sonora, principalmente a música, It's Terror Time Again, é maravilhosa, é reviravolta, é de explodir a cabeça. Bônus, Scooby-Doo e o Rei dos Doentes. Basicamente, nesse filme, Salsicha e Scooby-Doo precisam ir no Reino Místico, capturar o Cetro do Rei dos Doentes, para evitar que um mágico roube tal artefato e assim possa provocar um desequilíbrio entre o nosso mundo e o mundo do Rei dos Doentes. Esse filme não é tão bom quanto aqueles listados anteriormente na lista, mas ele é muito divertido. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like, dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Androide e digo tchau.